Nós estamos concluindo a nossa belíssima Semana da Caridade. Nessa Semana da Caridade, nós tivemos a oportunidade de mostrar a todos como é que a caridade está fazendo parte da vida da gente aqui na paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Então é um sentimento de muita gratidão que eu quero agradecer a todos pelos dons trazidos para a paróquia, os dons trazidos para a comunidade. Quero agradecer todas aquelas pessoas que trouxeram agasalhos, alimentos, itens para o nosso bazar, porque ele também tem uma função social na comunidade. Agradecer a todas as pessoas que trouxeram itens para que o pão de caná pudesse distribuir o café da manhã para pessoas tão carentes e com frio nesse tempo. Agradecer aquela oferta constante que se faz aos nossos vicentinos. Agradecer a todas as pessoas que voluntariamente fazem algo para a paróquia, melhor, não para a paróquia, para as pessoas através da paróquia, através da comunidade. Agradecendo essas pessoas todas, esses voluntários, eu agradeço a todas as famílias da comunidade, sobretudo aquelas famílias que dedicam o par do seu dia rezando pelos outros. Um item extremamente sublime da caridade. Nossas campanhas, elas continuam ainda. Nossas campanhas, elas continuam porque o frio exige mais agasalho. O alimento é sempre importante porque a fome nunca dá trégua. A gente sempre pede para que as pessoas sigam adiante e que o coração das pessoas que fazem a doação fique parecido com o coração que nós experimentamos hoje. Hoje foi o dia em que nós repassamos essas ofertas para aquelas entidades destinadas a distribuir, de fato, igualitariamente tudo aquilo que foi recebido. Então, hoje foi a nossa contribuição. Nós passamos para a Missão Belém, para o Arsenal da Esperança, para a Casa Nuti, para o projeto Animando a Esperança. Nós repassamos tudo isso e ficamos com o coração cheio, como o coração de pessoas que querem e desejam, de fato, doar e sentir esse bom sentimento. Fica uma dica para todos. Continue fazendo suas doações. A dica de hoje é essa. Faça a doação de material de limpeza. Um item tão bom, tão importante para a cesta básica de toda e qualquer pessoa. É importante isso. Com isso, eu quero agradecer a todos mais uma vez e pedir as bênçãos de Deus sobre todos. Que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, proteja todos nós.